Mas pai, ele pode levar o Francisco embora? Pode. Claro que pode. Ele é filho dele. Nossa, eu... Caramba, eu pensei que esse cara nem existisse mais. Nós nos esquecemos que o Francisco tinha pai. Pra nós ele era só filho da Nan e de mais ninguém. Pai, pai. Pai. Nós vamos ter que enfrentar isso juntos, pai. Conta comigo. Eu tô do seu lado porque der e vier. É do lado do Francisco que nós temos que estar. Fica. Vamos atrás, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Não, cara, é um travesseiro, não. Vem pra cá, vem pra cá, mãe. Oh, rapazinho. E como é que estão as providências? Tudo em cima. A Márcia é muito organizada, mãe. A gente se sente segura, sabe? Não, e a senhora não vai mesmo, dona Helena. Eu ainda estou em dúvida. Eu ando tão preocupada com tanta coisa. Principalmente com aquilo tudo que eu já contei pra vocês. É, mas com isso você não tem que se preocupar, mãe. Você adotou legalmente e não corre risco nenhum. Não foi o que eu falei. O que me preocupa mais agora é a mentira, entende? A mentira da avó com respeito. Tá entendendo? Não, mas exatamente, mãe. Quem mentiu foi a avó, não você. Então agora ela que responde por isso. Mas eu acabei participando dessa farsa horrorosa. Eu tinha que ter reagido. Como me aconselhou a Selma na época. Eu tinha que ter tido coragem de enfrentar a megera. Dizer que não concordava e pronto. Mas me acovardei. Não, mãe. Você não se acovardou. Você fez isso por amor. Ficou com medo que te impedisse de adotar. Sua intenção foi maravilhosa, mãe. E não tem que se arrepender de nada. Eu fico até comovida de ver como é que ela não tá nem aí pras minhas preocupações.